Oi pessoal, tudo bem? A Asus trouxe para o Brasil recentemente dois novos smartphones, o Zenfone Max Shot e o Zenfone Max Plus M2. Para entender melhor sobre esses aparelhos, a gente vai conversar agora com o Marcel Campos, diretor global de marketing da Asus, que vocês já conhecem, e também com o Hélio Oyama, que é diretor de produto da Qualcomm. Hélio, essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Marcel, como é que você está? Então, Marcel, quero te começar perguntando sobre os aparelhos que a Asus lançou. Para quem que é? Qual é o público-alvo desses aparelhos aqui no Brasil? Primeiro que, quando a gente começou a pensar, vamos fazer um produto para o brasileiro, acho que começou tudo com a Qualcomm, que ela veio com uma tecnologia nova, que a gente vai mostrar, e a gente começou a entender o que o brasileiro queria mesmo no produto. O que a gente não quer da Fibrasileira é aquele produto básico, o tal do basicão, sabe? Que tem gente que faz até piada, que parece um pato. Ele faz de tudo um pouco, mas não faz nada direito. Ele nada um pouquinho, ele voa um pouquinho, mas na verdade o que a gente queria era fazer um produto que desse um salto para o brasileiro e que tivesse ao alcance do bolso do brasileiro. Então, como fazer isso? Como trazer essa experiência nova? Uma experiência que vai dar para o cara a chance de não ter que ficar carregando o celular toda hora, que vai trazer um salto em câmera, para ele tirar fotos melhores, que vai trazer um salto em tela, para ele ter uma tela maior, mais bonita, um telefone mais fino, mais leve. Então, todas essas coisas a gente levou em consideração. E também trazer algumas novidades, como, por exemplo, inteligência artificial para a camada de baixo nas câmeras, algo que não tem hoje no mercado brasileiro. A gente viu no Zenfone 5, né? Exatamente, a gente viu no Zenfone 5 chegando no Brasil primeiro, que chega no Brasil para valer, com inteligência artificial, não só nas câmeras e em todo produto, mas a gente sabe que é na câmera, que é na foto, que as pessoas mais usam isso. Então, a gente colocou nesses produtos inteligência artificial na câmera, numa faixa de preço nova, num patamar novo, que é para o cara sair do basicão e ter uma experiência completamente diferente, totalmente renovada, e ele sentir essa diferença, sabe? o ganho de sair lá de baixo de um produto que faz um pouquinho de tudo para um produto que faz muito de tudo, né? Está certo que você não pode classificar esse produto como um produto top, super top, super high-end. Não é esse o ponto. O ponto é, aquela pessoa que tem ali um produto muito básico e está pensando em ir para algo melhor, tem que encaixar no orçamento dela, mas tem que também trazer uma série de benefícios. Não só uma parte, mas várias coisas em conjunto que traz para ela uma sensação nova. E aí que entra qual? Com uma tecnologia nova, que é o QCIP, né, Eli? Exatamente. Eli, explica para a gente qual que é desse QCIP, o que é, aliás. Então, o Snapdragon SIP, SIP1, no caso, ele é um System in a Package. O que é um System in a Package? Basicamente, o conceito de System in a Package é você transformar um conceito de desenho de componentes discretos em colocar tudo isso aí empacotado, literalmente, em um processador dessa forma aqui, correto? Então, o que nós estamos trazendo e empacotando? Nós estamos colocando aqui, só para você ter uma ideia, 400 componentes dentro desse processador grande, tá? Então, o que acontece? O que tem dentro dele? Tem todos os componentes, desde o processador em si, CPU, GPU, tem toda a parte de conectividade, 4G, 3G e 2G, toda a parte de RF, os componentes de RF que são extremamente importantes, tanto a parte de transceptores, assim como da parte de filtro, etc. Então, totalizando, como eu comentei, 400 componentes dentro de um pacote bastante pequeno. Quais são as vantagens desse SIP? A grande vantagem desse SIP é você conseguir fazer uma miniaturização do processo. Então, mais de 400 componentes a gente está colocando dentro desse dispositivo. Citar alguns, por exemplo, CPU, GPU, toda a parte de PMIC, que é o que faz todo o gerenciamento de energia, o sistema de Bluetooth, Wi-Fi, todo o sistema de RF, que é o transceptor, os filtros, ou seja, tem todo um conjunto praticamente completo do sistema que vai dentro do smartphone, já está aqui dentro. Mais de 400 dentro desse... Mais de 400 dentro desse dispositivo aqui, bastante pequeno, como você pode verificar. Outro aspecto importante que eu gostaria de salientar, que é a grande vantagem também, é que esse dispositivo foi feito dentro da Qualcomm, já foi totalmente pré-testado e pré-tunado. Ou seja, a gente faz toda a parte de tuning de RF, que é uma parte também complexa do processo de design de um projeto, a gente já fez de antemão. Então, isso garante qualidade e garante desempenho. Marçal, e quais os benefícios prazos de utilizar esse SIP da Qualcomm? Poxa, o que não falta é benefício, cara. Pensa só nisso. Agora, a gente vem com um sistema muito completo, já testado pela própria Qualcomm. Então, a Qualcomm já certifica boa parte desses componentes sem a gente ter que se preocupar de colocar isso junto, de achar os fornecedores certos pra cada pecinha. Um processo que demoraria muito mais pra gente, agora é muito mais rápido de acontecer. E isso ajuda muito também na otimização do sistema como um todo. Porque todo smartphone, ele é feito custom. O que isso quer dizer? Ele é feito customizado. Então, toda vez que a gente vai montar um, tem que escolher partinhas, pecinhas que a gente vai colocar, são transistores diferentes, são capacitores diferentes e assim por diante, tecnologias que vão se integrando ali. Agora, quando a Qualcomm já vem com a base disso, já toda pronta, testada, otimizada pra arquitetura dela, pro sistema dela, tudo já tá medido, já tá testado de fábrica. Eu não preciso testar de novo. Ela já testou. Então, isso é um ganho pra gente, não só em garantir a qualidade, mas garantir acima de tudo que vai funcionar como a Qualcomm queria. Eu acho que esse é o maior ganho, sabe? De você fazer um QCIP. Marcel, mostra pra gente como que é por dentro dessa tecnologia agora. Vamos lá, vamos lá. O que eu trouxe aqui pra vocês é um Zenfone 5, que a gente lançou ano passado e ele tem esse modelo tradicional da gente fazer smartphone, né? Eu já desmontei ele, já soltei aqui, porque senão ia demorar muito no vídeo pra fazer. E a gente vai ver como é que é o Zenfone 5 por dentro. Até a gente não teve a chance, dessa vez, de mostrar o Zenfone 5 por dentro. Essa aqui é a placa-mãe do Zenfone 5. Então, a gente tem aqui as duas câmeras do Zenfone 5, né? Eles estão naquele framezinho que a gente coloca pra poder fazer o efeito buquê. Eles têm que estar num frame, né? E aqui tá a bateria e aqui eu tenho... Isso daqui é a caixa de som. Todo esse espaço aqui, ó, a caixa de som tá aqui e ele precisa desse daqui que é a câmera dele de som. Ela vem pra cá. Tem o que a gente chama de Dollar Bold, ou seria uma placa-filha. Tem a placa-mãe e a placa-filha, né? E aqui na placa-mãe, olha a quantidade de componentes que precisam ser usados pra você fazer uma placa-mãe de smartphone. Olha como tudo é super, super populado. Tá vendo a quantidade de componentes? Esse é um lado dela, porque a gente imprime, como a gente fala, os chips dos dois lados. Então, a gente tem aqui o processador da Qualcomm, a gente tem aqui a parte de memória e storage. Isso aqui junto é RAM e armazenamento. Elas ficam juntas num chip só. O smartphone, ele tem uma característica diferente, por exemplo, de um notebook que é separado. justamente porque precisa ser tudo bem pequeno, mineralizado. E olha a quantidade de componentes que a gente tem em conectores. Agora, Hélio, mostra pra gente o Q-SIP. Como é que é o Q-SIP perto disso daqui? Então, Marcelo, é muito bom. O Q-SIP, só pra você ter uma ideia, é... tamanho do Q-SIP. Em termos absolutos, o Q-SIP tem um tamanho de 23,5 milímetros por 23,8 milímetros. Não só isso, repetindo o que eu tinha comentado, ele consegue colocar dentro desse mesmo dispositivo aqui, mais de 400 componentes. Ou seja, todo aquele processador que estava de forma discreta, assim, com a memória, os componentes RF, a gente colocou tudo aqui dentro. Então, por exemplo, esses componentes que a gente vê aqui, essas plaquinhas pretas que vocês estão vendo aqui, um pode ser o Wi-Fi, o outro pode ser o modem, o outro pode ser ou algo relacionado a áudio, ou algo relacionado a vídeo que a gente coloca adicional, ou a mesma câmera. Essas coisas vieram todas pra dentro desse empacotamento aqui. A interface da câmera tá aqui dentro. A câmera em si tá fora, né? Aqui continua fora, mas toda a parte de interface, toda a parte de, como você comentou... O ISP tá aqui dentro, que é a imagem, processador de imagem. GPU tá aqui dentro, ou seja, todos os componentes de RF, transceptor que faz toda a parte e conectividade, 4G, 3G, 2G, tá tudo aqui dentro. Tá tudo aqui dentro. E uma coisa interessante, porque quem tá acostumado a ver processador, sabe que embaixo do processador a gente tem aqueles conectorezinhos, que são os pontinhos que vão se conectar e você colocar na placa. Isso acontece também em smartphone. E eles estão embaixo, isso aqui é o processador, eles estão lá. só que no QCIP é diferente, porque tudo ficou encapsulado, os conectores vão para as bordas, não é isso? Correto, exatamente isso. Então, como vocês podem verificar, aqui, todos esses pits aqui são esses conectores que estão se referindo. Então, é muito mais inteligente se a gente parar para pensar. Já sai da Qualcomm assim, com tudo testado, otimizado, tudo integrado, a Qualcomm certifica a qualidade de todos esses componentes juntos e aí ele vem pronto com todos os conectores para só colar mesmo na board. Exatamente. Realmente, é bem interessante você ver tudo compactado ali, e como que fica dentro do produto, Marcel? esse aqui é o QCIP. está aqui o primeiro smartphone do mundo a ter a tecnologia QCIP. Esse daqui é o Zenfone Max Shot. Ele tem essa tela com 19x9, já com um notezinho reduzido, já aproveitando um pouco mais espaço, super fino, super leve, e aqui na parte de trás a gente tem já três câmeras. Deixa eu mostrar como é que fica por dentro para vocês. Então, eu vou tirar aqui o protetor, isso aqui é conexão de antena, tirar aqui a gavetinha assim, como vocês podem ver, ele vem com dois SIM cards e um SD card, então você vai poder usar à vontade sem ter que abrir mão de uma coisa ou outra, não é o híbrido. E aqui a gente já tem o produto. Olha o QCIP aqui, olha como ele fica integrado. Olha aqui, esse é o QCIP, ele está aqui dentro. E olha só que coisa interessante, eu vou tirar aqui as câmeras e tudo mais e os outros conectores para tirar a placa daqui e a gente fazer um comparativo entre uma placa e outra, o quanto que está populado mesmo cada uma delas, quer ver? Então, eu vou tirar aqui, aqui do lado de trás, a gente vê essa parte aqui, o que vocês estão vendo aqui, se a gente comparar, já é a placa dentro, já é o QCIP já na placa, está vendo incorporado? Então, a gente está vendo o processador e está vendo o outro componente ali. Mas essas partes já estão soldadas já na placa pelo lado de cima, é como se eu virasse aqui e aí ele está aqui em cima. entendeu? Então, o QCIP é esse cara que está ali já. Agora, olha a diferença de uma placa com o QCIP, que é essa daqui, e de uma placa sem o QCIP. Olha a quantidade de componentes em volta que foi integrado para dentro do system na package da Qualcomm. Vamos ver o outro lado? Olha o outro lado como fica. Nossa, é bem grande a diferença, né? É bem grande a diferença mesmo. E isso tudo dá mais o quê? Quando a gente fala de mais qualidade, a gente fala também de ser mais confiável. Por causa que a manipulação de todas essas pecinhas ela é feita já da fábrica da Qualcomm. Direto para a gente. Então, a gente não precisa retestar tudo. Então, a gente vai ter uma série de ganhos para o produto em si em termos de qualidade e uma série de ganhos para o consumidor em termos de ser mais reliable, de ser mais confiável. O que é interessante da gente ver também nessa brincadeira aqui. Hoje, a gente tem, a gente acaba usando, né? Esse padrão, esse modelo, né? Que a gente vê aqui de placa-mãe. Mas ela ganha mais espaço para eu colocar outras coisas. Como, por exemplo, as três câmeras que o Max Shot tem. Olha as três câmeras aqui. Já ficaria muito difícil eu colocar três câmeras ali, ó. Porque as câmeras estão aqui, ó, do Zenfone 5, né? Que a gente está falando do Zenfone 5. Como é que eu coloco três câmeras ali, ó? Fica muito difícil. Eu não consigo fazer um recorte legal na placa. Agora eu já consigo. Fica muito mais fácil. Isso ajuda no processo de desenvolvimento. Provavelmente, numa nova geração de produtos com QCIP, a gente vai ver essa placa reduzindo e dando espaço para mais coisa ou adicionando mais coisa aí sem precisar reduzir a placa ou aumentar a placa. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente mostrar também no Max Shot é a parte da câmera. A gente sempre fala, né? Por que três câmeras, né? Aqui estão as três câmeras do Max Shot. Então, a gente vai falar sempre do... Ah, mas o pessoal fala por que tem três câmeras e não sei o quê. Essa câmera aqui, a câmera que fica aqui embaixo, ó, no caso, eu vou colocar aqui do lado para gerar uma referência, tá? Essa câmera aqui, ó, é essa daqui. Essa daqui é o Wide Angle, ou seja, aquela de ângulo aberto. Tá? Essas duas aqui, essa é a câmera principal que está aqui e essa é a câmera que ajuda a fazer aquele modo retrato. Como é que ele faz? As duas tiram fotos juntas. E porque elas têm uma angulação diferente dentro dessa caixinha que a gente chama de frame, por fábrica, o software já sabe que cada uma dessas fotos tem uma angulação diferente e sabe identificar onde é o recorte da pessoa. Onde é o recorte do cabelo, da orelha, do ombro, entre os braços, se tem alguma coisa no meio, justamente porque tem as duas fotos com angulação diferente. Por isso que precisa dessa caixinha. Essa caixinha é feita em fábrica com essa angulação e testada. E aí esse contorno fica mais natural. Fica mais natural, fica mais preciso. Então essas são as vantagens de você fazer hardware e software juntos para fazer o retrato, o modo retrato. E a gente já fazia isso no Zenfone 5, tá aqui do lado, ó. Essa aqui é a câmera do Zenfone 5, eu vou até tirar aqui pra vocês, ó. Essa é a câmera do Zenfone 5. Já era num frame, já. E agora a gente coloca um frame aqui com uma câmera pra fazer isso também. Então o Zenfone Max Shot ele já tem essa tecnologia. Só que como a gente reduziu tudo, olha como fica legal. Vou colocar todas essas câmeras juntas aqui, ganhar espaço pra poder fazer isso. E ainda por cima eu tenho a câmera selfie, que vai ficar aqui. E o speaker, deixa eu explicar no meu lugar. Aqui. Esse é o speaker que vai pro ouvido. Então você vai ganhando espaço na placa. O que fica muito mais difícil em outros modelos, que a gente tem que reposicionar tudo por causa de espaço mesmo. Aqui não. Aqui eu não preciso ficar reposicionando, fazendo matemática, virando de ponta cabeça, tentando achar o melhor posicionamento sem um componente interferir no outro. Porque tem esse tipo de problema na hora que você tá criando a placa e todos esses componentes. Aqui fica tudo mais simplificado. Acelera o nosso processo de produção. A gente já recebe o produto muito mais pronto e a gente tem muito menos rejeição na fábrica no final, na hora que o produto tá pronto. Isso melhora pra gente a capacidade produtiva. A gente consegue fazer mais produtos por dia. Marcelo, o que mais você pode mostrar pra gente por dentro do Zenfone Max Shot? Bom, quem, obviamente, quem pegar o Zenfone Max Shot na mão vai perceber que ele é bem fino. Apesar de ter uma bateria de 4.000 mAh e três câmeras. Vai sentir que ele é fino, vai sentir que ele é bem leve. Muito leve. E eu acho que vai ser esse momento do consumidor, do usuário final de pular desse basicão que você tem aí pra algo muito melhor. E essa pegada já vem na mão. Logo de cara você vai sentir isso na mão. Por quê? Porque ele é de metal. Apesar de a gente ter aqui duas partes de plástico onde a gente coloca as antenas, isso é só pra melhorar o sinal. O sinal fica super forte. Tanto de Wi-Fi quanto 4G vai ficar super forte. Então você não vai ter queda de sinal tão fácil assim. Mas ó, metal, cara. E aqui dentro, metal. E a gente usa uma tecnologia de nano-molding onde a gente coloca plástico, um pedaço de plástico junto com metal pra criar isolamento. E essas áreas de isolamento elas também ajudam a virar antena. Então o próprio corpo dele também vira antena e amplifica o sinal ainda mais. Então esse é um produto que você vai ter bastante bateria, vai ter sinais de Wi-Fi e antena muito bons. E som. Aqui do meu lado, essa aqui é a caixa de som do Zenfone 5. Estou com o Zenfone 5 aqui. Esse aqui é o Zenfone Max Shot. Essa aqui é a caixa de som do Zenfone 5. Vou te mostrar a caixa de som do Max Shot. Você vê que isso daqui é a caixa de som de 5 imãs. Mas toda a parte de câmera tem o mesmo espaço. Isso é pra dar mais grave, deixar ele muito mais alto. Então você vai poder escutar na rua sem nenhum problema. Se você está falando com alguém e quer escutar, não precisa mais ficar fazendo aquele movimento. Você vai poder escutar de boa porque o som fica muito mais alto e mais bem definido. Então esse é um produto que fica bem completinho pra quem quer sair daquele smartphone, celular basicão e dar um salto pra algo muito melhor mas que não vai detonar o bolso ou a sua carteira como outros produtos fazem. A intenção aqui é entregar o melhor pelo melhor custo-benefício. Obrigado, Marcel. Teve falado pra gente sobre o Zenfone MacShot, mostrado mais sobre ele. Voltando ao lance do Q-SIP, a ASUS pretende lançar aparelhos no futuro com essa tecnologia também? A gente já está trabalhando nisso já. Estamos trabalhando junto nisso. A gente pensa já em fazer novas linhas com o Q-SIP mais pra frente. Mas aí vocês aí tem que segurar a onda, hein? Fiquem ligados, vai ter coisa nova. Ok. Obrigado, Marcel. Obrigado, Hélio. Obrigado a você. pela presença aqui. É a primeira vez que nós, os fanáticos. Volte sempre. Fico com o convite. Marcel também. Muito obrigado. Obrigadão, cara. Galera, continuem de olho, nós, os fanáticos. A gente já publicou a análise do Zenfone MacShot. Nós vamos publicar também a análise do Zenfone Mac Plus M2. Todos esses vídeos vocês conferem no nosso canal. Um abraço e até a próxima. E até a próxima.